Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Direito Unifio aqui na UTV. Eu sou o professor Danilo Delarco e nós estamos falando, porque nós já gravamos e já exibimos um programa, sobre as decisões polêmicas do STF em 2021. Então, você que está aí, que acabou de ligar e está nos assistindo, vai lá no nosso canal do YouTube, assiste o nosso primeiro programa, porque nós falamos um pouquinho sobre a Corte Suprema Brasileira, o Supremo Tribunal Federal, e hoje nós vamos falar um pouco de decisões que o Supremo Tribunal Federal deu em 2021 e que geraram uma polêmica na sociedade. E o tema do programa de hoje é a decisão envolvendo o André do Rep. O professor João Ricardo Anastasio está aqui, ele é professor do curso Direito da Unifio, em Direito Constitucional, Processo Penal, é coordenador de pós na área de perícias na Unifio, e advogado, e está aqui para esclarecer um pouquinho essas questões sobre a decisão que o Supremo Tribunal Federal deu sobre o caso do André do Rep. Professor João Ricardo, obrigado novamente por continuar aqui. Como eu disse, nós já gravamos e já exibimos um programa sobre a questão do Supremo Tribunal Federal, e hoje nós queríamos entender um pouco a questão que envolveu esse julgado, esse julgamento do STF sobre o caso do André do Rep. Então, ou seja, o que aconteceu? Por que ele foi preso? Que requisitos que utilizaram para prender? Por que soltaram? Enfim, a gente queria entender um pouquinho porque foi uma decisão realmente polêmica da Suprema Corte. Exatamente. Mais uma vez, é um prazer estar aqui no seu programa. Com relação a essas séries que nós vamos aqui desenvolver de decisões polêmicas nos últimos tempos, no Supremo Tribunal Federal, nós podíamos trazer várias decisões. Infelizmente, nós não temos tempo para isso. Então, foram poucas as decisões polêmicas. Mas essa foi uma decisão bastante emblemática e bem recente. Então, assim, com relação ao André do Rep, ele foi condenado pelo crime de tráfico, inclusive tráfico internacional de drogas, sendo, inclusive, um dos reconhecidos chefes do PCC. Então, ou seja, é um criminoso bastante conhecido no Brasil e também internacionalmente. De alta periculosidade. De alta periculosidade. E que, nessa época, se encontrava foragido até que foi preso. Então, assim, sendo preso, estando preso, então, os advogados do André ingressaram, então, com habeas corpus. Mas, antes de mais nada, era importante entender o porquê da prisão do André. Então, assim, o André do Rep, ele foi preso com a prisão que nós conhecemos como prisão preventiva. O artigo 312 do Código de Processo Penal prevê requisitos para que a prisão preventiva seja decretada. Então, é muito importante frisar que a prisão seria considerada, como diz César Becaria e tantos outros, uma medida horrenda. Então, ou seja, é a última medida, porque é restritiva de liberdade. Então, ou seja, para que a prisão preventiva seja decretada, requisitos devem ser obedecidos. E o artigo 312 do Código de Processo Penal nos traz a seguinte redação. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública. E aqui entra também um dos requisitos para a prisão do André. Em base nesse artigo que ele foi preso. Exato. Da ordem econômica e por conveniência da instrução criminal. Então, até mesmo para que ele consiga ser processado, o devido processo legal aconteça com naturalidade, sem que ele se evada, sem que ele se torne um foragido. Então, a conveniência da instrução criminal, muitas vezes, exige a decretação da prisão preventiva do réu. Ou para assegurar a aplicação da lei penal, que está diretamente ligada com esse requisito. Quando houver prova da existência do crime, indício suficiente de autoria. E de perigo gerado ao estado de liberdade do imputado. Ou seja, você manter solto um sujeito que tem esse envolvimento tão grande com o tráfico aqui no Brasil e no mundo, se torna extremamente perigoso. Extremamente perigoso. Se você conseguiu prendê-lo, argumentos que não faltam juridicamente. E essa expressão é muito boa. Conseguir prender, porque não é fácil prender um chefe do PCC. Com certeza. É essa a questão. E manter o preso. Você consegue, né, você soltar é complicado, considerando todo o histórico, claro, né, dele aí. O que eu queria entender? O que o Supremo fez? O Supremo concedeu um habeas corpus e soltou? Na verdade, foi ajuizado, então, um HC, um habeas corpus, junto ao Supremo Tribunal Federal. E o ministro relator, na época, Marco Aurélio, agora aposentado, concedeu em liminar a liberdade do André do Rep. E qual que foi o fundamento para soltar? Então, o fundamento também se tornou muito polêmico, que foi objeto de discussão dentro da própria Suprema Corte. Ou seja, na verdade, a prisão preventiva deve passar por uma espécie de renovação, diante do pacote anticrimes que fez alterações no Código de Processo Penal, de 90 em 90 dias. Então, o juiz que decreta essa prisão preventiva, ele deverá renovar essa prisão preventiva, na verdade, não renovar, mas renovar os argumentos da manutenção da mesma. Preparar a cada 90 dias para ver se continua sendo necessário que ele fique preso ou não. Exatamente. Então, deve-se renovar, então, esses argumentos para a manutenção da prisão. Até para que haja argumentação firme e que afaste todo e qualquer tipo de incidência de liberdade provisória do réu nessas condições. Então, é muito importante que o juiz sempre esteja dentro do processo das questões que envolvem a prisão temporária, a prisão preventiva, a prisão provisória dentro do processo. Então, no caso do Supremo Tribunal Federal, houve uma decisão, uma concessão de liminar monocrática pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, agora aposentado, Marco Aurélio, sem ter sido submetido ao pleno. Ah, então, essas são as questões polêmicas também, né? Sim, é uma delas. Um ministro dá uma canetada em liminar e, como se fosse todo poderoso, né, e muda tudo. E, talvez, as questões como essas deveriam ser primeiro levadas ao plenário para que os 11 pudessem decidir sobre essa questão. Justo, porque isso gera um mal-estar social, até porque estamos falando aqui de segurança nacional. Estamos falando também da questão da ordem pública, que envolve toda a sociedade. Então, ou seja, como nós falamos, é muito difícil você prender um chefe do PCC e também é difícil mantê-lo preso. Então, ou seja, quando você tem essa decisão, é uma decisão muito séria, é uma decisão muito comprometida e tem que ser muito bem fundamentada. Então, o ministro, a meu ver, nessa oportunidade, teve uma interpretação não muito feliz. Concedendo essa liberdade, tendo em vista que esse artigo que possibilita essa revisão de 90 em 90 dias é uma reavaliação para afastar a possibilidade de instrumentos que causem liberdade ou relaxamento de prisão e não que automaticamente conceda a liberdade. Esse é o equívoco que foi tomado. E, assim, quando a imprensa chamou, então, a tela, o ministro Marco Aurélio, ele fundamentou assim, estou utilizando da lei. Ele falou, mas o senhor soltou um chefe do PCC, ele falou, então vamos fazer assim, vamos fazer aqui uma muralha e vamos sair metralhando todos eles. Foi esse o fundamento que foi dito para a imprensa na época por Marco Aurélio. Então, bom, eu ia fazer uma pergunta, mas o nosso intervalo já está chegando. Vou deixar essa pergunta porque eu quero saber se o Supremo podia ter decidido isso, qual foi a decisão final, se foi confirmada essa liminar, se realmente ele conseguiu essa soltura definitivamente. Se você quiser saber essa resposta, não sai daí, a gente volta já no próximo bloco. Nós estamos tratando das questões jurídicas que envolveu a decisão de prisão e soltura do caso do André do Rep. Quem está aqui esclarecendo essa decisão é o professor João Ricardo Anastácio. O objetivo desse programa é analisar a decisão do Supremo Tribunal Federal e se ela realmente foi uma decisão correta ou não, quais os vícios que poderiam ser apontados nessa decisão. O professor João Ricardo se explicou, então, no primeiro bloco, a questão da importância de que conseguiram prender um traficante e que depois chegou um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal e o ex-ministro Marco Aurélio, então ministro, deu uma liminar nesse habeas corpus, determinando a soltura e aí você já explicou os argumentos no primeiro bloco. A questão que se coloca é, esse habeas corpus poderia ser impetrado no Supremo Tribunal Federal, ou seja, está correto esse procedimento ou não? O que aconteceu ali? Qual deveria ser a medida adequada ou o procedimento mais adequado para o caso do André do Ré? Sim. Nessa questão, Danilo, agora nós entramos, saímos do aspecto material e vamos tratar do aspecto formal, que seria procedimental. O aspecto material, no seu ponto de vista ali, já estaria errado. Já estaria errado, porque a fundamentação dos 90 dias não era para imediata soltura. Soltura, era para reavaliar se ele deveria continuar preso ou não. Partindo, inclusive, de maneira de ofício pelo juiz e não com interferência de outro juízo e também, ou então, por requerimento da parte e o que não aconteceu. Ou seja, ele deveria reavaliar se ele podia ser solto, se não, ele deveria se manter preso. A ideia seria essa. Os advogados deveriam pedir a reavaliação. Entendi. E não diretamente entrar com o habeas corpus. Então já está errado aí também. Então uma série de erros acontecendo em sequência. E com relação, o Supremo Tribunal Federal pode sim julgar habeas corpus. Habeas corpus contra aqueles que têm prerrogativa de função, sim, mas também aqueles que estão sujeitos, são decisões que são de tribunais sujeitos ao próprio Supremo Tribunal Federal. Isso é possível. Nesse caso em questão, temos uma série de erros, uma série de equívocos nessa decisão, que foi monocrática. Então o que acontece? Nessa questão, nós temos também uma lesão a uma súmula do próprio Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque esse habeas corpus foi primeiramente impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Então uma coisa é o STJ, outra coisa é o STF. Foi proposto para o STJ depois da condenação, em segunda instância, pelo TRF, né? Se não me engano, na terceira região, do André do Rep. Então quer dizer, ele foi preso, o juiz de primeiro grau, de uma vara criminal, condenou. Condenou. Os advogados recorreram para o Tribunal Regional, porque aí no caso era um juiz federal, era um crime de ordem federal. Então o juiz federal prendeu, condenou a prisão. Os advogados recorreram para o Tribunal Regional Federal, que seria a corte superior ali ao juiz. O Tribunal Regional Federal manteve a decisão. Exatamente. Manteve a decisão, falou, não, ele tem que ficar preso, realmente o crime cometeu e tal. Foi condenado em segunda instância. Foi condenado em segunda instância. Aí eles impetraram o habeas corpus no STJ. No STJ. Para tentar soltá-lo, porque ele estava, o TRF tinha mantido. O STJ, através do ministro, uma decisão do próprio ministro, relator, monocrática, manteve a decisão do juiz e do TRF. Ou seja, ele tem que continuar preso, não dá para soltar. E aí, a partir daí que começou a discussão, a polêmica. Sim, porque na verdade eu entendo que os próprios advogados do André do Rep deveriam ter pedido a reavaliação da prisão preventiva do André nessa questão, a reavaliação. Até porque estava sendo objeto da lei, que nós falamos aqui, e não de imediata soltura. Mas o habeas corpus, isso é importante falar, é um instrumento que busca a garantia da liberdade de locomoção, liberdade de ir e vir e permanecer, ela pode se dar em qualquer momento com pouquíssimos requisitos. Então, no inquérito policial, durante o processo, depois do processo, na execução penal, ou qualquer momento. Mas quando se fala, você falou muito bem, Danilo, que quando se fala em Superior Tribunal de Justiça e Superior Tribunal Federal, tem que estar previsto na Constituição essa possibilidade. E havia, sim, essa previsão. E, monocraticamente, o ministro no Superior, o ministro relator desse habeas corpus, no Superior Tribunal de Justiça, manteve a prisão. E aí, antes mesmo desse questionamento, dessa questão ser submetida ao pleno do Superior Tribunal de Justiça, os advogados do André do Rep, impetraram o habeas corpus diretamente no Supremo Tribunal Federal. O que não poderia ter sido feito. O STJ deu uma decisão liminar, confirmou uma decisão monocrática, ele foi liminar? Acho que foi liminar. Sim, foi uma liminar. E aí, eles teriam que recorrer dessa decisão para o próprio STJ, para o colegiado. O recurso cabível seria o agravo regimental que eles deveriam ter feito e não entrado com o HC. Não deveriam ter ido para o STF naquele momento. Agravado a decisão interlocutória, que seria a não concessão de eliminar, porque o processo estava andando. Então, era isso que eles tinham que ter feito e não ingressado diretamente no Supremo Tribunal Federal com um novo habeas corpus. Eles tinham que ter esgotado a decisão do STJ para depois tentar discutir no Supremo Tribunal. Perfeito. Exatamente isso, Daniel. Isso não foi feito. Então, existe, eu gostaria de ler aqui, existe uma súmula que prevê justamente essa questão, que é a súmula 691 do Supremo Tribunal Federal, que diz o seguinte, não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra a decisão do relator que, em habeas corpus requerido ao Tribunal Superior, indefere a liminar. Ou seja, exatamente o que aconteceu. Está falando que o STF não pode, não tem competência para um habeas corpus, para julgar um habeas corpus, de uma decisão de um outro habeas corpus que está lá no STJ e que foi decidido monocraticamente pelo relator. Ou seja, teria que ter feito ainda mais uma discussão no Superior Tribunal de Justiça, né? E aí, depois, se eles quisessem impetrar o habeas corpus. E só para quem é leigo entender, nós começamos com a discussão, o crime foi, ele foi condenado na vara federal, ele recorreu para o TRF, o TRF manteve a condenação criminal, eles foram, impetraram o habeas corpus no STJ, que aí nós já estamos no terceiro grau do judiciário, o ministro que pegou no STJ esse habeas corpus para analisar, falou, não, tem que ficar preso, e aí os advogados deveriam, então, pedir o quê? Que outros ministros analisassem, outros ministros do STJ reavaliassem essa decisão desse relator. E eles não fizeram isso. Eles não esgotaram, eles não foram, não recorreram para que outros ministros do STJ analisassem. Eles já impetraram o habeas corpus no Supremo. E o ex-ministro Marco Aurélio devia ter falado, não tenho competência para esse habeas corpus, vocês não esgotaram a discussão no STJ, então eles deveriam ali liminarmente e acabar com isso. A Suma 691 é clara, de indeferimento de liminar de Tribunal Superior, não compete o Supremo Tribunal Federal, você está julgando o habeas corpus. Já existe um entendimento pacificado no Supremo que o ex-ministro Marco Aurélio não poderia ter julgado esse habeas corpus. No próprio Supremo. Tanto que se gerou um tamanho mal-estar no Supremo, que o presidente, ministro-presidente, cancelou, suspendeu a decisão da liminar. Mas é isso que eu ia enxergar agora, que a gente está... Qual foi a decisão final do STJ? Justo, submeteu ao pleno e o pleno por 9 a 1 na época, 9 a 1, manteve a prisão. Só que aí... Já tinha soltado. Professor Danilo. Ele já estava solto e mais uma vez foragido. E ninguém conseguiu achar até hoje. E até hoje ele está foragido. Até hoje. Por isso que a sociedade se revolta. É essa a revolta da sociedade. Porque um ministro tomou uma decisão ali equivocada. Muito equivocada. Tanto que os outros corrigiram a decisão dele. Tanto materialmente quanto formalmente. E agora o cara está solto, aí como é que vai aprender? Então assim... E liderando, né? O objetivo desses programas é que a população entenda que a responsabilidade de um ministro supremo é muito grande. É muito grande. Então as críticas de juristas e tudo mais, elas têm que ser observadas. Nós temos que elogiar quando devem ser elogiados, mas a gente precisa criticar quando tem que ser criticado. Então decisões como essa geram uma incerteza, uma insegurança jurídica muito grande. Porque foi uma decisão que os próprios colegas nove foram lá e falaram Não, isso está errado, vamos ter que mudar isso aí. Só que já não era tarde, né? Porque já estava solto e está foragido até hoje. Inclusive o próprio ministro Luiz Roberto Barroso é que citou a súmula no voto dele. Uma súmula que não foi observada pelo ministro relator. Professor João, muito obrigado por esse esclarecimento. Para que as pessoas possam entender, a gente está ouvindo tanta questão do Supremo aí. E pessoal, nós vamos continuar com mais dois programas, com mais duas decisões polêmicas do Supremo. Continue nos assistindo. Qualquer coisa vai no YouTube, assiste o programa anterior. Não sai daí, continue na nossa audiência. Se for fazer pós-graduação, vem para a Unifil. Nós temos várias áreas do direito, preço que cabe no seu bolso. E fique com a gente. Muito obrigado pela sua audiência. Até mais, Deus te abençoe. Tchau.